Segundo o balanço da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, PROCONs de todo o país registraram no último ano mais de 90 mil reclamações envolvendo empresas de TV a cabo. Boa parte delas relacionadas à cobrança para instalar um ponto adicional. O artigo 30 da Resolução 528 da Amatel não permite cobrar pelo ponto adicional. Mas, segundo este advogado, as operadoras parecem ter encontrado um jeitinho para continuar recebendo por isso. A verdade é que as decisões recentes dos nossos órgãos do Poder Judiciário, principalmente dos Juizados Especiais, aqui em Minas, no Rio de Janeiro, a gente tem observado algumas decisões, interpretam que essa cobrança de aluguel de equipamento acaba se revelando uma cobrança velada do ponto extra, a cobrança de aluguel para o ponto extra. Ela se torna uma cobrança velada desse ponto extra, de forma que o consumidor acaba pagando por um produto que tinha vedação. O ponto extra é aquele que exibe uma programação independente do ponto principal. Já o ponto de extensão apenas replica o que está sendo exibido no ponto principal. Para ter a mesma programação em todos os pontos sem cobranças adicionais, bastaria ao consumidor comprar outro decodificador. No entanto, não há outra forma de adquirir esse equipamento, a não ser através das operadoras. A decisão recente do Superior Tribunal de Justiça diz que essa cobrança seria legal, mas trata também da possibilidade do consumidor não alugar o equipamento e adquirir esse equipamento da própria operadora de terceiros. Só que a gente não enxerga, em momento nenhum, isso é ofertado, isso é disponibilizado. Naturalmente, não há um terceiro que comercialize um decodificador da operadora, de forma que realmente restringe-se as opções do consumidor de fugir dessa cobrança. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, apurou que no último ano nos PROCONs de todo o Brasil foram registradas mais de 90 mil reclamações contra empresas de TV a cabo. Muitas dessas queixas chegam ao Poder Judiciário e uma das medidas dos juizados especiais para lidar com esses casos é a realização de mutirões, iniciativa que tem agradado consumidores como o William. E como eu não resolvi essa questão administrativamente, eu recorri à Anatel, a Anatel também não deu resolução e finalmente eu tive que recorrer ao Poder Judiciário. Então a perspectiva é que os mutirões em conciliação são essenciais, porque as demandas judiciais são muito volumosas, né? Observando as audiências, fica fácil perceber que o problema não é só com uma prestadora de serviço. Portanto, se o consumidor perceber algo de errado, deve se informar sobre seus direitos. A primeira medida que ele deve fazer é procurar um advogado para levar o seu contrato e se interar melhor de qual que é a situação dele. Se for entendido que há uma cobrança adicional, ele deve procurar o Poder Judiciário para ver se vai ser ressarcido, se tem direito de ser ressarcido daquelas cobranças que efetivamente pagou ou se também pode cancelar a cobrança dali em diante. Obrigado.